Fala, galera! Professora Geise com mais uma questão do EXP Resolve. Eu trouxe aqui essa questão do 2009, aquela provinha que foi cancelada, porque houve aquele vazamento da prova, como você já sabe, que, obviamente, a gente sabe que é uma prova que não aconteceu, mas que é legal a gente responder também. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte. João de Deus levanta-se indignado, vai até a janela e fica olhando para fora. Ali na frente está a panificadora italiana de gamba e filho, onde era uma casinhola de porta e janela com letreiro torto e errado. Padaria Napoli. Hoje é uma fábrica. João de Deus olha e recorda. Quando Vitório Gamba chegou da Itália com uma trouxa de roupa, a mulher e um filho pequeno, os albuquerques, eram donos de quase todas as casas do quarteirão. O tempo passou. Os negócios pioraram. A herança não era o que se esperava. Com o corredor dos anos, com o correr dos anos, os herdeiros foram hipotecando as casas. Venciam-se as hipotecas, não havia dinheiro para resgatá-las. As propriedades, então, iam passando para as mãos dos gambas, que prosperaram. Aí, eu vou gravar, grifar, quer dizer, alguns pontos importantes. Primeiro, aqui essa partezinha, que é panificadora italiana, que é uma referência aos donos. A outra parte importante é aqui. Vitório Gamba chegou da Itália, tá? E aqui embaixo eu tenho. O tempo passou, os negócios pioraram. Beleza? Vamos, então, para o comando. O que é que essa questão quer? O texto foi escrito no início da década de 30. Já tem um recorte histórico, né? Já tem um recorte temporal. E revela, por meio das recordações do personagem, características sócio-históricas desse período. As quais remetem. Uma coisa importante para você saber é que o texto está falando sobre imigração. Tá? Imigração. Então, vamos fazer aqui uma delimitação. Eu tenho dois momentos importantes de imigração no Brasil, certo? Eu tenho um primeiro momento. Um primeiro momento. Que é o final do século. Século XIX. Beleza? E eu tenho um segundo momento. Que é no século XX. Por que que você precisa saber isso? Porque em cada um desses momentos, há um objetivo diferente da vinda desses imigrantes aqui para o Brasil. Nesse primeiro momento aqui, no século XIX, eu tenho imigrantes chegando no Brasil para ocupar, principalmente, os postos de trabalho das lavouras de café. Certo? Então, nesse primeiro momento, eu tenho os imigrantes ou indo para o sul do Brasil, para povoar a parte do sul, ou indo para as lavouras de café. No segundo momento, que é o momento ao qual o texto se refere. Percebeu aqui o referencial? 1930. Então, eu tenho um segundo momento, onde esses imigrantes não vão mais para lavouras de café. Por que não? Porque o Brasil não tinha só como prioridade a agroexportação. Então, nós tínhamos outros setores que estavam em ascensão nesse período. Então, nesse segundo momento, esses imigrantes que chegam ao Brasil, eles chegam ocupando espaços que antes pertenciam às oligarquias. E eles vão ascender socialmente com uma classe diferente, com uma burguesia imigrante. Vamos ver o que a gente encontra aqui nessas alternativas. Vamos lá. Na letra A diz, ao modo como os imigrantes italianos impuseram, olha a palavra, ao modo como os imigrantes italianos impuseram no Brasil seus costumes e hábitos. Em nenhum momento do texto fala sobre esses costumes e hábitos dos imigrantes como uma imposição. Então, não pode ser a letra A. Na letra B, eu tenho a luta dos imigrantes italianos pela posse da terra e pela busca de interação com o povo brasileiro. Observe quando ele fala posse da terra, que se ele estivesse falando sobre esse primeiro momento aqui da imigração, a gente poderia marcar como certa. Mas ele está falando sobre um segundo momento da imigração. Quando os imigrantes não vêm para cá em busca de terras no sul ou em busca de lavouras de café. Então, não é essa alternativa B aqui. Aí eu tenho a letra C. As condições socioeconômicas favoráveis encontradas pelos imigrantes italianos no início do século. Quando ele fala condições socioeconômicas favoráveis, ele não é claro. Ele não fala se são condições socioeconômicas que são proporcionadas pelo governo ou se são condições proporcionadas por uma crise. Ele não é claro. Mas, como não há clareza e, de certa forma, ele não diz objetivamente do que ele fala, não tem como ser essa letra A. Porque a gente não vê no contexto desse enunciado, a gente não vê no texto nenhuma condição que me permita pensar que são as condições socioeconômicas favoráveis. Aí eu tenho aqui na letra D. Ao início da imigração italiana e alemã no Brasil, a partir da segunda metade do século. Mas, nós já tínhamos imigrações em outros momentos. Então, não é o início da imigração. O século XX não marca o início dessa imigração. O século XX marca um segundo momento dessa imigração. Então, não é a letra D. Sobrou para a gente, então, a letra A, ou a letra E. A é ótimo, não é, professora? A letra E, que já é o nosso gabarito. E perceba que diz muito sobre como esses imigrantes chegam ao Brasil com pouca coisa. O texto fala isso, não é? Com uma trouxa de roupa, o filho, a esposa. E como ele acende. Como é que ele vai acender? Porque ele comprou casa, ele construiu uma panificadora. Era, inicialmente, só uma padaria. Virou, era uma padaria. Virou uma panificadora. Então, o que a gente percebe no texto? Que esse imigrante ascendeu socialmente. Se tornando uma burguesia de origem italiana. Então, esse é o nosso gabarito. Essa foi mais uma questão do EXP Resolve. Espero que você tenha gostado. Eu estou te esperando no próximo vídeo com mais uma questão. Beleza? Estou te esperando, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau.